Boa tarde galera, aqui é o Valdemir do Conovador da Emocriação do Quintal Hoje é domingo, dia 26 de março de 2023 Vou mostrar pra vocês eu tirando uma muda aqui Uma muda de bananeira É a melhor forma de como escolher uma muda boa, né? Tem uma muda bem aqui, né? Essa tá de primeira qualidade dela Acompanha aí, ó Quem gostar curta, comenta e deixa o like Acompanha aí, ó Acompanha aí, ó Cortei bem na juntinha da mãe dela, ó E aqui tá muda, muda perfeita Só tá no ponto, ó A raiz Aqui plantou, pegou, né, gente? Deixa eu ir aqui, ó Só lembrando a vocês aí Que o ideal é Essa daqui e mais duas Pronto, tá bom demais Aqui já tem até filho demais, tá, gente? Tem um monte de filho Aí, galera, vou arrancar outra muda aqui Que essa Tá aqui, ó Tá bonita também, né, do tamanho dela Muda boa, primeira qualidade, ó Já tá grande já, né? Acompanha aí, pra vocês verem aí Aprende aí o passo a passo aí, viu? Bem facinho O importante é só desligar uma da outra Pronto, arrancou com a raiz e já era Muitas vezes até sem a raiz mesmo, ela pega Jogou dentro da terra Ela pega essa daqui mesmo Essa bananeira que vocês estão vendo aí grandona, ó Essa foi uma raiz que eu achei Eu achei no lixo Jogado Não tem nem raiz, eu trouxe Esse pega Eu peguei, cortei tudo Deixei só o Só a batata da bananeira Joguei dentro da terra e pegou Tá assim, dei jeito Nem raiz tinha direito Vamos lá, vamos arrancar mais um Tchau 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 O importante é sempre estar com a faca boa Eu tô com picareta, com a chibanca ali Mas o certo é com a alavanca Com a alavanca da amante não vai pra arrancar Mas com a picareta dá pra arrancar também, né? E uma faca boa pra fazer a apartação ali Entre a filha e a mãe E uma faca boa E uma faca boa O que é 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 Ela tá trabalhando. Tá. Eu tô comendo o céu. Oi? Eu tô comendo o sol. Eu tô comendo o corpo do céu. Olha. Vocês podem ver aí. Uma muda de ótima qualidade. De raiz que ela vai. Aqui é onde eu. Cortei entre ela e a mãe dela. Aqui ó. Bem de pertinho ali. Olha aí ó. Uma ótima mudou o tamanho dela. E é isso aí galera. Vou mostrar pra vocês aqui. Uma terra bem adubada. Terra muito boa. A banalha tá firma aí ó. Aqui quando eu arranquei um. Aqui eu arranquei o outro aqui né. A emenda. Da mãe e a filha aqui ó. No dedo aqui ó. Então essa é importante. Você fazer. Esse controle né. Deixar a. A principal e mais duas. O resto você pode arrancar. Olha lá. Porque a gente presta é demais né. O tanto que tem aqui ó. Não dá nem pra contar. E nascendo mais entendeu. O rapaz pediu uma muda. Eu vou arrancar ele pra ele. Aqui ó. Mas só tá indo muda. De primeira qualidade pra ele aí ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Uma muda muito importante. Muita raiz nela. O tamanho também. O tamanho perfeito ali. A idade ideal. Pra mudar. Desse tamanho aqui também. Tá de primeira também. Pra mudar ó. Isso aqui tá com a força toda aqui ó. Vou guardando a terra e vai-se embora. Aqui ó. Boa. Muda de primeira qualidade aí ó. Tá aí galera ó. Uma muda de primeira qualidade pra vocês verem ó. Que é o resultado ó. Até suei agora ó. Mas não dá muito trabalho pra arrancar não. Tem as ferramentas adequadas. É bem simples de arrancar ó. O importante é ter raiz. Pra quando colocar ela dentro assim. Ela sair bem vigorosa né. Aí galera ó. O resultado. Ótimo mundo aqui. Que ela seja. Na região. Bem traçada. Ela aprendeu a levar a energia. Pra produzir bem muito né. É porque a gente tirou muda daqui. Daquilo também ali. Mas rapaz. Eu já tava produzindo já né. É. Aí pediram. Que o Vado me fala um pouco rápido. Aí pode ser que vocês não entendam. Que esse daí foi um rapaz que pediu. Não lá em casa tem. Tem até demais. Porque elas. Infestam mesmo minha gente. Aí como a gente não tem espaço. Ó. Pra ver. O Vado me tirou essas. Olha o tanto de banana ali que tem. Não sei se vai dar pra vocês verem. Vou tentar não balançar tanto. Mas ó. Ainda tem a linha. Do outro lado tem também. Vou falar aqui galera. Pra vocês. É. Sobre a. Cobertura morta né. Cês vê que aqui. Eu arranquei os fios né. Aí eu tinha podado esse pé de. Graviola ali. Eu fechei com a mesma terra ali. E já vim com essa cobertura morta por cima. Tava quase sem nada aqui de cobertura. Cês vê. E aí tá assim. Você poda dar uma planta aí. Na sua casa. Não joga fora os ganhos. Você pinica ele. Coloca ao redor da planta assim ó. Vai ser transformado em material orgânica pra ela entendeu. Isso é muito importante pras plantas. A maioria das plantas aqui eu deixo assim sabe. Olha pra vocês verem. Olha. Principalmente ali onde eu tirei os fios ó. Aí eu. Fiz a cobertura morta boa ali ó. Tem uma enruma. Uma enruma velha ali. Eu joguei tudo aqui dentro. Vira toda a aduba aqui ó. Não perde nada né. Olha aí ó. Tem bem cobertinho aí ó. Tem bem cobertinho aí ó. Vou mostrar pra vocês aqui em cima agora. Nossa planta bem vigorosa. Tá dando pra vocês verem aqui. Tem um cacho de banano bem aqui ó. Aqui em cima. Tem outro cacho de banano bem aqui também ó. Pode ver. Aqui. Nesse daqui ó. Não tá dando pra pegar não. Bem aqui assim ó. Tem um mangarado aí não. E é outro cacho de banano também ó. Graças a Deus já virou até pra baixo. Aqui na chama de mangará. O coração da banana. E nesse pé aqui também tem outro mangará. Já saiu mas não tá dando pra ver não. Mas já saiu também. E é outro cacho de banano também. Então nós temos aí. Dois mangarados. Tá saindo. E temos dois cachos de banano pra colher. Dois pra colher. E dois nascendo né. Tá numa média boa graças a Deus né.